E aí, agora eu sei Salve, vai lá Se vocês amam essa cultura, é como eu amo essa cultura grita hipéär RIPER! RIPER! Vocês amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIPER! 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 VOU! 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 É que esse beat é bom, Black 2 Eu tô me sentindo em casa Tiro suas alas, rima não arruma nada Você não entendeu que você vai ficar no fase Você enfeita o pós e vai ser um passo de fase E quando eu tô rimando é corte seco Eu queimo o bebo e vou mostrando pra você Cê não tem nível, que no final das contas Eu sou Tati Pra sociedade a cidade é invisível Essa que é a função, faço de improvisação Vou trazer o construção, faço com o coração Mas cê não entendeu que rima é sobre coração E antes de ter vida é Maria lá no caixão Mas na verdade cê tá errado que é palpite Por isso mesmo que agora eu encaixo no beat Cê não entendeu que é rima eterna Cê falou que ia cortar minhas asas Só que eu corro com as minhas pernas Por isso mas eu tô com a coala Fazer a caminhada porque ela se torna eterna Só que parceiro cê entende que é palpite Cê sacia Eu sou a cuca Bruxaria aqui no beat E... Tudo bem nesse meu caldeirão Por isso mesmo que hoje cê para no chão Cê não entendeu que eu não tenho hipocrisia Eu sou a cuca Com as palavras eu tô fazendo magia Tá, pô Pô, pô, pô É isso Vamos lá, JV dinâmico Dinâmico Certo Pornem de rimas Quem achou que qual as rimas superior faz muito barulho Diferentemente caldeirão Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas da Maria Marinho a zero Marinho a zero Salve Eze das monstros Jurados Jurados 3, 2, 1 É isso Unanime Marinho a zero Esquecido jurados E tudo que vai Rafa Mata esse cara do decote Puto nunca vai Interfície Não fode Mata esse cara do decote Vendo oh 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 Rimas em 3 2 1 Mas na verdade meu parceiro cê não escapa Cê entendeu que é a última bola do jogo um encaçapa Por isso mesmo é igual uma mesa de pirar E agora você sabe que vai acertar Só que Você tava falando de folclore É trágica Mas na verdade você é uma fábula É uma fábula no instante Entende? Porque na minha frente é só um animal falante Por isso mesmo que não resolveu de nada Você entendeu que eu não faço a caminhada Firma a caminhada Que é sem espera Com as pedras que me jogaram eu construí um castelo Entre castelo e ruína Pra mostrar pra você como se monta minha rima Te tacaram pedras? Olha quem diria Me tacaram pedras então derrubei gorrias Essa diaposão Tempo de inclamização E agora eu vou mostrar que aqui você vai pro chão Rainha do caldeirão Papo rap no free É a Maria ou cê é a Vic V Eu não tô te pegando Eu só tô te batendo E é por isso que eu não fui estar ali rima boa e exercendo Eu te entendi Falou que eu sou copla Mas eu vou mostrando como minha rima é mágica Animal falante Rima que é traçante De itinerante e estudante Minha rima é pensante Pô 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 Vai ficar cuspindo Terceiro 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 Isso aqui é caldeirão A magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Guataná sempre é melhor que o Mbappé Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Doce Pô 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 E Lembra o que falou de Tuque e Sask e lemberem da Emilia Que ela é uma boneca Mas na verdade lembro da dona Venta pontos e clientes Na caneca Só que depois disso eu percebi Que vai ali essa televisão O que eles falavam que é boneca É só uma forma de manipulação Um balcão de manipulação Essa mina vai puxar o rimando Você é mané No final das contas você não vai entender Do sítio do Pucapa Só no seu narizinho que tá em pé Vou te bater Essa que é a função, será que cê vai pegar? Mais que se foda, a televisão tem muito corre na rua pra me poder viciar Na verdade não, cê tá não entendendo que na verdade eu faço um interlúdio Eu não seria a narizinho que tem pé Seria a dura pica cozinhando no estúdio Por isso mesmo que você é um fudido Sem entender o que é aqui esse malpite Enquanto você é manipulado e tá no fundo do mar Eu tô lá fazendo hit Eu não tô no fundo do mar Mas se eu fosse do fundo eu seria abissão Só que essa mina não vai entender Quando você tá animando você toma um pau Dona B tá cozinhando um hit Você faz de que você é moleque Dona B tá coruja venceu Você prova o seu auxílio do rap O auxílio do rap é eu e lá da minha caratapa Porque se eu não fizer por mim ninguém vai firmar e fazer minha caminhada Mas na verdade parceiro Agora pode chamar de Maria no free Ana Maria Praga Essa é a receita de como matar o MC E rima você é mané Vou entender o que eu vou te matar Quando tá rimando tá debaixo do pé Ana Maria Praga que se foda É por isso que sua rima aqui tá de deboche Duvidando as contas ela é louro José Tá rimando mas tá fazendo de fantoche Na verdade não Se é fantástico você é Sasori Por isso mesmo que não importa Eu não faço a rima de ontem Eu faço a rima aqui de hoje Então parceiros entende que sua rima hoje tá no fio Aqui na minha frente é Sasori Eu olhei no seu olho e você tá vazio Você que é um do Sasori Eu não sou galera E é por isso que rimando de papo é torto No final meus contarei eu virei ridam Você pode me matar que eu tô voltando dos mortos Essa é a questão só É a importação você não entendeu E matar de gangue Só que no freestyle eu me matei ressuscitei Pode avisar que isso vira um pacto de sangue Popopo, marcha Muito barulho para esse round É isso Calderão Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas da Maria ZN Diferentemente barulhos para quem gostou das rimas de Falzi Peguei a 6, Falzi Jurados 3, 2, 1 Maria ZN em próxima fase Obrigado